Reunião de estudos, Banking Okai, pode-se definir como Student Group, para nós será um meio de intercâmbio de conhecimentos. O nosso canal, é um espaço de difusão de oficinas livres. Objetivamos, reunir novas pessoas, iniciantes da indústria da usinagem dos metais. Onde todo público, desde adeptos e lembros, poderão realmente vivenciar o ensinamento compartilhado, praticar e expandir o seu potencial a máximo. Onde também podemos descobrir que, cada um dos nossos participantes, podemos aprender algo novo em usinagem, reunindo os inscritos em nossos canais nas redes sociais. Dando continuidade à série Banking Okai. Neste estudo sobre centro de usinagem, que nos dedicaremos a aprender, dando continuidade na peça, iniciada no vídeo anterior, faremos mais explanações sobre a programação CNC. Quais os recursos e mais informações, que precisaremos nos antes de se começar um programa CNC. Antes de seguir com novos estudos, vamos relembrar quais foram as matérias que vimos nos vídeos anteriores. Equipamentos para otimização das máquinas operatrizes. Leitura do desenho. Para definições do plano de trabalho. Quais são as ferramentas que utilizaremos no processo. O que é uma estratégia de corte. Ou velocidade de corte. Rotação. Avanço. Como se calcular. Fixação da peça. Assista as aulas com estas informações, para entender e começar o seu programa de usinagem. A seguir veremos sobre o vocabulário. Utilizado no plano de trabalho. Para definições dos processos nas aplicações de usinagem. O que é frezamento em centro de usinagem. Tipos e aplicações dessas ferramentas. O que é. Furação. Suas aplicações em usinagem. Estes serão os assuntos abordados. No Banking Okai que começaremos agora. O que é frezamento em centro de usinagem. O frezamento é realizado com uma ferramenta de corte rotativa. Multiaresta. Que faz movimentos programados de avanço contra uma peça. Em quase todas as direções. Com o desenvolvimento de máquinas e softwares. E dos métodos em máquinas multi-eixos. Faz com que frezamento seja. Uma crescente demanda para produzir. Outros formatos de peças. Além de superfícies. Cavidades. Podem ser torneadas. Rosqueadas etc. Os tipos de estratégias de corte em frezamento. Faceamento. Frezamento de cantos a 90 graus. Frezamento em mergulho. Frezamento em rampa linear. Interpolação helicoidal. Frezamento de perfis. Contorno frezamento e cópia. Frezamento circular. Frezamento com altos avanços. Frezamento trocoidal. Frezamento de roscas. Cortes e frezamento de canais. Frezamento de chanfros. Ou chanframento. Torno o frezamento. Usinagem de engrenagens. Furos e cavidades. Abertura de bolsões. Os tipos de ferramentas para o frezamento. Atualmente são tão diversas que não importa se sua operação é. Frezamento de superfícies planas. Ou de perfis 3D complexos. Você encontrará a ferramenta. Que precisará para o frezamento. Dentre muitas estão classificadas em versões intercambiáveis ou inteiriças. Ferramentas inteiriças ou de corpo sólido. Cada ferramenta inteiriça foi desenhada para atender toda a demanda de processo de usinagem. A gama de ferramentas sólidas rotativas aborda todos os tipos de aplicações. De fresas de topo. De cantos a 90 graus. E com arestas abauladas. Alargamento e rosqueamento. Incluindo versões de HSS. Como ferramentas de metal duro. Ferramentas intercambiáveis. Nome dado as ferramentas como. Cabeçotes com pastilhas intercambiável. Há fresas de topo de cabeças intercambiáveis. Estes sistemas de insertos. Ou pastilhas de metal duro. Pode ter uma inumerável gama de geometrias. Podendo ser redondas. Triangulares. Quadradas. Etc. São ideais para operações de faceamento. Contorno. Operação de perfilamento. Fresamento em cópia. Ou outras formas de fresamento em 3D. Furação com brocas. A furação abrange métodos de usinagem. De furos cilíndricos em uma peça. Com ferramentas rotativas. A furação é uma operação crítica. Pois. A broca trabalha sempre dentro da peça. Impedindo a visualização da operação. Os cavacos devem ser controlados. O escoamento é essencial. Ele afeta a qualidade do furo. A vida útil da ferramenta e a confiabilidade. Executada normalmente com programação de ciclos de furação. É a maneira mais fácil de obter soluções e resultados. Pode-se obter furos em várias condições de usinagem. Dependendo de materiais e tipos de aplicações. Os métodos mais comuns de furação. São. Furação passante. Furação de furo cego. Furação escalonada. E com chanfros. Furação escalonada. E intercaladas radialmente. Furação de uma superfície irregular. Ou cruzadas. As aplicações para furos mais comuns. São. Furos com folga para parafusos. Furos com rosca para parafuso. Furos escareados. Furos para pinos de ajuste. Tipos de aplicações especiais. Mandrelamento com brocas intercambiáveis. Interpolação em rampa circular. Treparnação. Furação de pacotes. As ferramentas para furos são variadas. Podendo ser inteiriças. Ou de ponta intercambiável. Ou mesmo brocas especiais. Quando a geometria. Não atender a demanda específica da peça. Usamos brocas especiais. Com base em perfil da peça. Pode-se desenvolver e fabricar um produto. Personalizado adequado para as necessidades de aplicações mais complexas. Ferramentas especiais permitem exatamente o que você precisa. Várias configurações. Sendo elas escalonadas. Ângulos de assento. Ou um chanfro. Ou seja. Você pode configurar as ferramentas de furação das mais diversas possíveis. A arte de esculpir peças a partir dos materiais. Estão em nossas mãos. Programadores e operadores de máquinas matrizes. Somos nós que damos formas às coisas que serão introduzidas em nosso dia a dia. Obrigado por assistir nossos vídeos.